Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações Com as fotos de chuva do dia 15 de 1 de 2022 O Riacho do Tigre desce com muita água para o açude de Gagalheira No município de Acari, Rio Grande do Norte Vocês que nos visitam não são inscritos, se inscrevam e ativem o sininho para receber novos vídeos O Riacho do Tigre desce com muita água para o açude de Gagalheira